Ele está buscando um reequilíbrio desse time do Flamengo, ele está buscando ajustes de peças, ele quer um time mais compactado, um time mais competitivo, e aí é que vem uma semelhança com o Paulo Souza, o Paulo Souza tentou fazer isso, mas ele não conseguiu convencer o elenco no vestiário que isso era o certo. Tinha Chietes, agora tem os pereretes, tá certo. Tinha Chietes, agora tem os pereretes. Não, eu só dou minha opinião, não estou nem aí para nome de ninguém. Eu dou minha opinião, você dá a sua, não estou nem aí para nome de ninguém. Bom, vamos ver aqui o que o melhor narrador do Brasil tem a falar sobre esse time do Flamengo, essa derrota aí, esse vexame do Flamengo no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, 1x0 para a equipe do Independiente Del Valle, infelizmente. Vamos conferir aqui o que o João tem a falar, depois a gente vai assistir também a Jovem Pan Sports, então meu querido, dá aquela moral, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, assina o sininho da notificação, amassa o like, porque é muito, muito importante essa inscrição para a gente continuar crescendo. Tá de madrugada, tô caçando conteúdo aqui para reagir, para passar aí para vocês, tá muito bacana o vídeo, então se inscreve. E o João muito lúcido, tranquilo, como sempre, voz comedida, falando aí sobre essa derrota do Flamengo e depois, teve uma treta lá no Jovem Pan Sports, hein. Clima esquentou lá do Rodrigo Viga com o Bruno Prato, vocês vão conferir, tá bem bacana, vamos embora para o vídeo, no final do vídeo tem as minhas conclusões, belezinha? Então vamos lá. Ué, a carga tá toda em cima do Vitor Pereira, né, e realmente ele ainda não conseguiu fazer o Flamengo jogar, ele tem aí um mês e meio de trabalho e não apresentou nada ainda, mas eu repito aqui, a culpa é só do treinador, minha gente? É só o Vitor Pereira que é o culpado disso aí? Porque esses mesmos jogadores há quatro meses, cinco meses, estavam jogando muito bem com o Dorival Júnior, né. É por que que eles estavam jogando muito bem? Porque o Dorival é um técnico extraordinário? Ou porque o Dorival era um treinador que os jogadores gostavam, hein? Isso tem que ser colocado também aqui, hein. É óbvio que o Vitor Pereira tem culpa, é lógico que ele tem, mas eu repito, é só ele o culpado, né, não tem culpa nenhuma dos jogadores. Por exemplo, o Santos está numa fase horrível. O Santos que no ano passado foi muito bem no gol do Flamengo, um grande goleiro desde os tempos do Atlético Paranaense que a gente conhece, ele está muito mal. Desde a primeira partida lá, da decisão contra o Palmeiras, que ele não foi bem, ele colocou o braço na bola e depois recolheu. Hoje falhou de novo, né, acabou tendo o gol anulado, porque realmente o jogador do Del Valle tocou a bola com a mão, mas o Santos está numa fase horrorosa. O Davi Luiz não está bem, inclusive o gol hoje, uma falha do Fabrício Bruno e do Davi Luiz. Everton Ribeiro não está bem, a Rascaeta, o Debochado não está bem, a coisa realmente não está legal no time do Flamengo. O Pedro saiu machucado, o Gabigol se esforçou, como sempre faz, mas também não conseguiu fazer uma grande partida. O Vidal foi, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo e está realmente se tornando um titular. Agora, vamos analisar aqui. Para mim, está muito claro que cada vez mais o Flamengo não pode ficar preso ao modelo 2019. O tempo passou, as coisas vão mudando, vão acontecendo e esse time do Flamengo, com esses jogadores que têm muito nome, que têm muita história no clube, com esse formato aí juntos, eu acho que o Flamengo dificilmente será uma equipe competitiva, embora tenha o melhor elenco da América do Sul. Repito aqui, Santos está muito mal, Davi Luiz muito mal, Thiago Maia ainda não conseguiu jogar nessa temporada, o que jogou na temporada passada, foi muito bem na temporada passada. O Gerson, que nem estava lá em Quito hoje, voltou e ainda não estreou. O Everton Ribeiro, que é muito querido pela torcida do Flamengo, hoje, mais uma vez, não fez nada. O Arrascaeta está muito mal. Arrascaeta, que tem um histórico enorme no Flamengo, de grandes jogos, de decidir jogos, de participar de maneira fundamental nas partidas. Arrascaeta, muito mal. Gabigol, esforçado, como sempre. Pedro, aquele Pedro que a gente sabe o que ele é. Jogador de área, fixo, um jogador de muita qualidade na finalização, que faz o pivô como ninguém. Mas o Flamengo, dessa forma, fica um time muito parado. Um time sem mobilidade, sem profundidade. Então, chegou a hora de repensar a forma do Flamengo jogar. Vocês estão preparados para essa conversa? Porque eu acho que está ficando cada vez mais claro. O Flamengo precisa mudar. Não pode mais existir lugar para jogador com cadeira cativa. O Vitor Pereira tem culpa? Tem culpa, óbvio. Ele é o treinador. Mas eu estou vendo aqui, no nosso chat, que só estão colocando a culpa nele. Ele é o único culpado? E os jogadores dessa história, minha gente? Como é que fica? Esses caras todos que eu citei aqui e que não estão bem. Temos aqui superchats, hein? Olha aqui, o Chiro, Pedro mais Gabigol, igual o Delírio coletivo. São duas flechas sem arco para tirá-las. Culpa do VP de não ter coragem para separar os dois e também do ataque que não marca. Mas aí, Chiro, é o seguinte, ano passado deu certo com o Dorival. Dá para os dois jogarem juntos. Mas esse ano a coisa, até o momento, não está fluindo entre eles. O Arrascaeta é um cara fundamental para o jogo do Flamengo fluir. O Everton Ribeiro não está bem. E o time está muito parado, muito estático, sem mobilidade. Acho que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Criou mais oportunidades que a equipe do Del Valle. Del Valle, no jogo todo, teve aquela bola parada do Santos, defendendo bem, fazendo uma grande defesa na cobrança de falta. O gol do Carabajal na bola parada. E teve o gol que foi anulado num toque de mão e mais um vacilo da defesa. Mas se você for analisar, principalmente no primeiro tempo, quando o Flamengo estava ainda mais com gás, mais vivo no jogo, o Flamengo teve mais oportunidades e não jogou mal, não, na minha avaliação, no primeiro tempo. A altitude pesa, minha gente. Quem já esteve lá sabe disso. No segundo tempo, então, pior ainda. Notem que os times lá do alto, no segundo tempo, eles crescem de produção. E hoje foi o que aconteceu no time do Flamengo. E principalmente depois que o VP tirou o Pedro, que estava sentindo a virilha já desde o final do primeiro tempo, colocou o pulgar, aí ele liberou um pouco mais o Everton Ribeiro, o Arrascaeta para chegar no Gabigol, aí é que o time piorou ainda mais. O Flamengo está muito mal na parte física, embora hoje tenha se comportado até melhor do que eu imaginava na altitude, mas o Flamengo não está ainda em forma, em ritmo de jogo. Já estamos aí quase no final do mês de fevereiro, um mês e meio de treinamento. Não sou preparador físico, mas acho que já poderia estar num estágio melhor. Você acompanhando outras equipes que já estão atuando aqui no nosso futebol, você percebe que o ritmo delas já está mais intenso. O Flamengo está muito devagar, está com o freio de mão puxado. Fisicamente, o Flamengo ainda não está bem. O curioso é que é o Mário Monteiro que está lá, né? Que era o preparador físico na época do Jorge Jesus. Que o Flamengo tinha um domínio físico extraordinário. As coisas realmente estão esquisitas. O Santos, o que me chama mais atenção é o seguinte, o Santos foi bem no ano passado, né? As pessoas comentavam o seguinte, o Flamengo agora tem um goleiro, um goleiro seguro. Mas ele está muito mal essa temporada. O que está acontecendo? E não é só ele, gente. O Santos está muito mal. O Davi Luiz está muito mal. O Thiago Maia está muito mal. O Gerson ainda não estreou. Everton Ribeiro está mal. Arrascaeta está mal. Gabigol está ali, daquele jeito dele, lutando, correndo, se esforçando, dando sangue. É um cara que a gente não pode cobrar dele empenho, porque ele tem muito disso. Tem feito gols na temporada junto com o Pedro. Mas a dupla ainda não conseguiu aquele encaixe que teve no ano passado com o Dorival Júnior. Não sei se é problema de relacionamento com o elenco. Mas, de fato, pela qualidade que o Flamengo tem e pela estrutura que o Flamengo tem, já era para o time estar apresentando um nível melhor de atuação. Mesmo com a troca do treinador. Não garante nada, minha gente, que com o Dorival o Flamengo estaria jogando melhor agora. Porque vale lembrar que depois da conquista da Libertadores, aliás, Copa do Brasil e Libertadores, que o Flamengo ganhou, mas já apresentando um declínio muito grande. O Flamengo ganhou, né, por circunstâncias do jogo, porque era melhor, porque lances importantes, decisivos apareceram ali às individualidades. Mas o Flamengo já vinha caindo de produção. Tanto é que depois que venceu a Libertadores, não venceu mais nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Inclusive perdendo para o Havaí, que já estava rebaixado no Maracanã. Então o Flamengo já estava mal desde o final do ano passado. E agora o Vitor Pereira chegou e ele não está conseguindo embalar. E o que fica muito claro para mim, cada vez mais, é isso. O Flamengo, para ser competitivo nessa temporada, vai ter que mudar. Vai ter que romper barreiras. E essa coisa, ah, nós temos o Quarteto, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol, o Pedro. Isso não está fazendo com que o Flamengo seja uma equipe equilibrada e competitiva. Será que dá para os quatro continuarem juntos, jogando no time do Flamengo? Será que não tem que haver uma formação tática diferente? Hoje o Everton Ribeiro, no primeiro tempo, ele jogou um pouco mais recuado, né? Como eu dizia, inclusive, no último vídeo aqui no canal. Ele compôs ali uma linha de três, com o Vidal e com o Thiago Maia. O Vidal sobrando. Vidal mandando no meio campo, indiscutivelmente, o melhor jogador do Flamengo. Mas o Everton recuou mais um pouquinho. A Arrascaeta não foi vista em campo. Gabigol e Pedro também não apareceram tanto assim. O Flamengo fez, no primeiro tempo, um jogo até aceitável. Foi melhor que o Del Valle, digamos assim, no primeiro tempo. O Del Valle também decepcionou, hein? O Del Valle pelo time que apresentou no ano passado, na Sul-Americana, que ganhou a Sul-Americana. Não apresentou muita coisa também, não. Por isso, eu acho que o torcedor do Flamengo, mesmo com essa fase ruim do time, e essa falta de sintonia do grupo com o Vitor Pereira e a comissão técnica, o que é muito evidente. Pelo menos a distância fica claro isso. Mesmo assim, pela qualidade que o time do Flamengo tem e pelo que o Del Valle apresentou, acho que dá para o torcedor do Flamengo ficar aí pensando positivo na possibilidade de um título. Mas é claro que o Vitor Pereira, ele está buscando um reequilíbrio desse time do Flamengo. Ele está buscando ajustes de peças. Ele quer um time mais compactado, um time mais competitivo. E aí é que vem uma semelhança com o Paulo Souza. O Paulo Souza tentou fazer isso, mas ele não conseguiu convencer o elenco no vestiário que isso era o certo. Os jogadores, apesar de falarem que estavam com ele, mas era nítida a falta de sintonia do grupo do Flamengo com o Paulo Souza. E isso, à distância, eu não estou lá dentro, parece que está acontecendo também com o Vitor Pereira. Ele está buscando uma formação diferente do Flamengo, porque na visão de jogo dele, o Flamengo com essa formação clássica, com o Davi Luiz na zaga, com o Gerson ali junto com o Thiago Maia, com os quatro lá na frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, não vai rolar. O Flamengo terá muito talento, mas não será competitivo. O coletivo está deixando a desejar. O Flamengo está um time desequilibrado. Então, ele vai ter que colocar dedo na ferida, igual você está colocando o dedo no like, compartilhando aqui na live do canal Fala João Guilherme, fazendo a sua inscrição no canal, deixando seu comentário, ativando o sininho da notificação. O Vitor Pereira está botando o dedo na ferida. Agora vamos ver a consequência disso. Os jogadores vão ajudá-lo? Porque cá entre nós, gente, os jogadores, eles são fundamentais nesse processo. Os jogadores ajudam o treinador. O treinador depende dos jogadores, para que eles executem aquilo que foi planejado. Então, não sei, essa sequência aí será muito importante. Deu vale no Maracanã e os três clássicos do campeonato carioca. Repito o meu ponto de vista, e vou aqui contra boa parte da galera que está no chat. A culpa, na minha avaliação, não é só do Vitor Pereira. Ele tem um mês e meio de Flamengo. A culpa não é só dele. A culpa é de muita gente ali, tanto da parte da diretoria, como de muitos jogadores. Tem jogador ali que, se você for analisar, só jogou muita bola mesmo com o Jorge Jesus, né? Depois não jogou mais a mesma coisa que jogou antes com o Jorge Jesus. Por que será isso, hein, minha gente? É algo também a se pensar. Do Vitor Pereira, um mês de trabalho, já tem gente comparando com o Paulo Souza. Essas críticas todas, essa pressão em cima do Vitor Pereira, não está muito exagerada para você, Bruno? Sim, acho que sim. Não pelo Vitor Pereira, por qualquer um que esteja um mês e pouco no comando de um time. Aí, você pode discutir se foi a melhor escolha, se deveria ter trocado treinador no fim do ano, se não deveria. Mas, agora, trocou. A decisão da diretoria do Flamengo foi essa. Então, se fosse eu o treinador, tinha que dar tempo de trabalhar. Escolha, tanto faz. Pode ser, se você falasse, ó, você está passando aí na rua, vem treinar o Flamengo. Se você escolher o cara, você tem que dar tempo para o cara trabalhar. Um mês e pouquinho... Tinha Chietes, agora tem os Pererete, tá certo. Tinha Chietes, agora tem os Pererete. Não, só dou a minha opinião, não estou nem aí para nome de ninguém. Eu dou a minha opinião, você dá a sua, não estou nem aí para nome de ninguém. Não, eu respeito a sua opinião, mas, então, você não está vendo o que está acontecendo no Flamengo. Eu estou vendo, só que eu vejo diferente de você, não sou obrigado a ver do jeito que você vê. Não, eu não quero que você veja, porque do jeito que você está vendo, você está vendo mal. É, mas não vem me colocar nome de ninguém, não, porque eu não tenho nada com isso. Eu nem conheço o Vitor Pereira. Eu nunca falei com ele, não tenho nada a ver com ele. Não, só estou falando que você respeita muito o trabalho dos professores, e respeito também a sua opinião, mas, dito isso, acho que isso não significa dizer que você não possa falar mal, não possa criticar. A gente não tem que se apegar a máximas, né, a valores intocáveis. Tipo assim, o técnico tem que ter tempo para trabalhar ad eternum. Então, é o que vai atuar num time que não tenha cobrança, não tenha pressão. No Flamengo, tem muita cobrança, tem muita pressão, ele sabia que ia ter sete títulos a disputar, e que ele não podia fazer o que ele está fazendo agora, que é nada muito pouco, Bruno, só isso. Eu não acho que 40 dias é um tempo ad eternum, né, eu acho que é um tempo bem pequeno para qualquer um, né, e cada um vê o futebol da sua maneira, né, eu acho que qualquer treinador que está trabalhando há 40 dias, ele não tem um trabalho, né, ele está apenas iniciando, né, então eu acho que ele tem que ter um tempo. Se não funcionar, o Flamengo vai trocar, mas eu acho que ele merece, como qualquer um, ter um tempo mínimo para trabalhar. Já que você está se apegando no fator tempo, eu queria ser um pouco mais pragmático, Bruno. E as opções dele? No Mundial de Clubs, ele conseguiu a proíza de sacar Everton Ribeiro e Arrascaeta, precisando de um resultado, com jogador a menos, lambança completa. Hoje, ele, mais uma vez, apaixonado pelo Varela, apaixonado pelo Pulgar, optando pelo Everton Cebolinha, que virou a menina dos olhos do treinador, e ninguém rende nada. Então, vamos ser um pouco mais pragmáticos, vamos deixar a teoria de lado, que a teoria tem que dar tempo para o cara trabalhar. A gente imagina que ele está trabalhando, e eu gostaria que estivesse trabalhando intensamente. Vigar, mas aí que está o negócio, se não jogar o Varela, joga quem? Então, jogaria o Matheusinho, mas aí o problema é da diretoria, né? Foi que o problema é da diretoria. Mas então, mas o Vigar... E foi quem jogou a semifinal com o Rilau e fez um pênalti no exército. Exatamente. Então, Vigar, nesse caso, o problema não é... Nesse caso específico, por exemplo, a culpa não é dele. Você acabou de falar, é a diretoria. Ok. Então, isso que tem que ser avaliado mais a fundo. A direção errou muito, inclusive nessa montagem de elenco. Trouxe muita grife, mas umas grifes que já ficaram aí amareladas pelo tempo também, né? É, meus amigos. Pau cantou ali na Jovem Pan, hein, meu querido? Pau quase cantou ali, né? Vocês repararam, né? Cara, assim, velho, eu sei que vai ter gente que já quer mandar o Vitor Pereira embora, tem gente que acha que tem que dar tempo pro Vitor Pereira. Pra mim, o problema do time do Flamengo não é só o Vitor Pereira. O problema desse time do Flamengo é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso, entende? É problema físico. O Marcos Braz deu 45 dias, 50 dias, 60 dias de férias pra esses caras. Tem jogador ali que você vê que não volta pra marcar. O Vitor Pereira também chega na coletiva, fala que o Flamengo jogou bem, que perdeu porque perdeu o gol. Aí também eu fico puto. Aí não tem como não criticar isso, porque se fosse um técnico brasileiro lá, ia estar um monte de gente criticando. Então se ele falou isso, eu vou criticar também. Hã? Queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sino, ama o seu like. Beijão, tamo juntão. Solações Brunegas. Tchau. Tchau.